A obesidade pode gerar problemas sexuais masculinos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A obesidade, ela acaba gerando o que nós chamamos de síndrome metabólica. Quer dizer, é gordura acumulada no seu corpo somada ou uma hipertensão, uma dislipidemia ou uma resistência periférica à insulina ou uma diabetes. Você tem mais do que 102 centímetros de circunferência abdominal. Tem um desses três componentes que eu falei há pouco, você tem síndrome metabólica. Quando você acumula gordura no seu corpo, os vasos vão acabar sofrendo secundariamente pela síndrome metabólica, os fatores inflamatórios. Tudo isso vai atacar os seus vasos sanguíneos e também o vaso peniano. Além disso, há um link direto entre síndrome metabólica e redução dos níveis de testosterona. Então você vai ter dois problemas. Um, diretamente sendo atacado no teu vaso sanguíneo do pênis. E um outro, uma redução secundária da sua testosterona. Então não perca tempo, não fique aí parado. Procure o seu médico, seu andrologista ou urologista pra te ajudar a sair desse problema.